Muito boa tarde, galera, aqui da Rádio Mais Brasil UK, mais uma vez Pérolas de Ricardo aqui junto com vocês e sempre trazendo o melhor conteúdo pra vocês. Claro que eu quero lembrar, antes de começar, é mais um Me Virem 10 aqui com a Rádio Mais Brasil, que você pode estar assistindo esse vídeo também no Pérolas de Ricardo, Rádio Mais Brasil UK, sempre vendo os conteúdos maravilhosos que nós trazemos pra vocês. Hoje nós estamos aqui em mais um Me Virem 10, esse bloco que traz visibilidade a esses brasileiros maravilhosos que estão espalhados pelo mundo, nós que cada dia mais estamos crescendo junto com esse trabalho, estamos aqui junto com o Neto Brasil, trazendo essa maravilha da comunicação junto aí a vocês. E hoje é muito legal, hein, gente? Hoje o papo vai ser legal porque não só nós estamos trazendo um profissional incrível que está fazendo um trabalho maravilhoso aqui no Reino Unido, mas ele também trabalha na rádio, hein? E o bicho, ele está em tudo que é lado. Hoje nós vamos estar falando com o Robson Danian, ele que é fotógrafo oficial da Rádio Mais Brasil UK, já fez algumas sessões fotográficas comigo, já está trabalhando com o Pérolas de Ricardo, mas hoje a gente veio conhecer um pouquinho desse trabalho e saber um pouquinho da história desse profissional. Muito boa tarde, Robson, como que você está? Fala, Ricardo, boa tarde. Nossa, é um prazer imenso estar aqui conversando contigo hoje e vamos lá, estou pronto para tudo que deve, vamos lá. Bora lá. Então, a primeira coisa que a gente quer saber é que assim, como que, quem é o Robson Danian, né? Eu tenho o prazer de conhecer você, a sua esposa, o trabalho que você faz como fotógrafa maravilhoso, mas conta para a galera aí da rádio, eu acho que é muito legal para a galera da rádio ficar sabendo quem é o Robson e como é que você chegou aqui no Reino Unido. Pode contar um pouquinho para a gente? Claro. O Robson nada mais é do que um catarinense, né? Vindo de Brusque, cidade natal. Não é minha cidade natal, eu nasci em Balneário, Camboriú, mas passei boa parte da minha vida em Brusque, né? E acabei migrando para Londres com a minha família, com a esposa e filho e desde então essa coisa de buscar novos horizontes, né? Eu sempre pensei em morar fora, trazer o meu trabalho para fora, né? Porque já no Brasil eu já fotografava, já tenho quase 20 anos que eu estou nesse meio, vamos dizer assim, turbulento, né? Porque sempre é uma coisa muito louca trabalhar com fotos, né? Então hoje você está fazendo um trabalho aqui, amanhã já está fazendo uma coisa totalmente diferente, então eu acabei vindo para Londres e aqui então fazendo esse trabalho mais de campo, vamos dizer assim, né? Buscando mesmo trabalhar com artistas, com famosos mesmo e hoje, graças a Deus, Deus me colocou o neto nos meus trilhos. O neto Brasil, o neto Brasil, ele está na vida de todo mundo, né, neto? Se estiver escutando aí, eu estou precisando de um piques, hein, neto? Porque você é a pessoa que deve estar ficando rico com tanta gente envolvendo ele. Agora, falando um pouquinho desse trabalho, porque assim, eu tenho, de novo, para a galera que está aí escutando, o Robson é um dos meus parceiros, ele trabalha junto com a marca Pérola de Ricardo também, não só fazendo parceria com a rádio, mas ele também faz parceria com a minha empresa. Mas você é uma pessoa que, assim, além de ser uma pessoa muito maravilhosa, e eu deixo isso aqui para todo mundo que está aí escutando, é muito acessível para trabalhar, muito fácil de trabalhar com você, e eu falo isso por experiência própria, mas eu estou sendo humilde, né, porque você já trabalhou aí com nomes gigantescos, até mesmo já foi, também foi um dos fotógrafos que esteve no casamento de um tal príncipe. E aí, conta um pouquinho para a gente, para toda essa galera que está aí escutando, um pouquinho de quem são esses famosos e da experiência de estar participando do casamento da Meghan. Isso, foi uma experiência incrível, que eu tive o prazer de poder estar lá no casamento do príncipe Harry, né, e a Meghan, e consegui registrar algumas fotos, né, deles após o casamento, enfim. Foi uma correria muito louca, né, mas vida de fotógrafo é isso aí, são brechas, são turbulências, né, como eu falei, mas consegui registrar o casamento deles lá e foi, meu, foi muito incrível. Eu tenho fotos no meu Instagram, quem quiser depois dar uma olhadinha, foi bem massa. E entre outros nomes, né, Ricardo, eu já trabalhei com vários nomes, inclusive globais, um dos que até se tornou meu amigo, né, Rodrigo Rodrigues, que infelizmente faleceu por conta do coronavírus, mas era um cara, assim, excepcional, que estava à frente do Globo Esportes, né, programa de esportes da Rede Globo, e ele vinha pra cá todo fim de ano e todo fim de ano ele me chamava e a gente... Não era fotografia, era mais um passeio mesmo e uma amizade, assim. E, meu, entre outros, Belo, né, Belo e a Graciano Barbosa, já estive com eles também, fazendo ensaios aqui em Londres, no show do Belo, Henrique e Juliano, Maiar e Maraíza, e por aí vai, Lucas, jogador de futebol Lucas, né. Tirulipa, que trabalhou junto comigo, estava lá junto no Tirulipa. Tirulipa foi recente agora, fui fotógrafo oficial do evento dele, né, do Tirulipa, o Tiru. Tem outros nomes vindo por aí também, mas já estão sendo anunciados do Gustavo Lima, provavelmente estaremos juntos também, Israel e Rodolfo, Tiaguinho. Israel Novaes, você também fez a cobertura do Israel Novaes. Israel Novaes, também fez a cobertura do show dele. Isso quer dizer, a pessoa, a pessoa, assim, humilde, vocês estão vendo, né, gente? A humildade toma conta do currículo desse rapaz. Inclusive, um que eu não posso deixar de falar, que também virou um grande amigo, inclusive, se você estiver ouvindo, Renatinho da Bahia, um forte abraço. Gravamos o clipe aqui em Londres, gravamos o clipe aqui em Londres, em breve já vai estar soltando aí nas redes aí. Renatinho da Bahia, que é o ex-vocalista do El Tiang, que trabalhou comigo aqui também, e nós fizemos muita bagunça, eu e ele, e ele tem um carinho hoje pela Rádio Mais Brasil e pelo trabalho que a gente faz muito grande. Então, um grande abraço para ele, não só pelo artista, mas pela pessoa maravilhosa que ele é também. Agora, você, e isso é uma coisa que nós vemos, e gente, para que vocês saibam, eu e o Robson, a gente está fazendo essa entrevista aqui, mas a gente conversa muito, né, Robson? Fora das câmeras. A gente sempre está dividindo experiência, trocando ideia, eu tenho um carinho muito grande pela família dele. É quase aquela coisa que você liga para o Neto de manhã cedo, você termina de falar com o Neto e você já me liga. Não liga para mim, não, eu estou, porque o Neto eu pego ele seis horas da manhã, gente, porque senão eu quero dar uma dica aqui para todo mundo que está escutando. Se você quer falar com o Neto Brasil, não liga durante o dia, o Neto Brasil não vai te atender. Essa pessoa, uma hora, eu vou ir naquela rádio, eu vou quebrar todos aqueles telefones que estiverem lá na rádio, porque eu não sei para que ele tem telefone, gente, ele não atende. Então, se você quer pegar ele, você tem que pegar ele no trânsito. Então, é isso, você pega ele sete horas da manhã, se você liga seis e meia para ele, ele está no trânsito, saindo lá do Southampton, você pega ele, ele te dá atenção. Se for oito, nove horas da manhã, você já perdeu o resultado, ele não vai dar atenção para você. E daí ele tem a cara de pau ainda de falar, manda áudio, Ricardo. Gente, dica do dia, quer pegar o Neto Brasil, liga de manhãzinha, pega ele no trânsito, porque ele ainda está borde no trânsito, daí ele quer falar com o povo. E não manda áudio mais que 30 segundos não, que ele também não atende. Não, só ele não ouve, ele não ouve. Agora, vamos falar então, não só dessa parte da fotografia, mas você é um multitask dentro do digital hoje, né? Você trabalha com vídeo, como você acabou de falar, você trabalhou junto com a criação do novo clipe do Renatinho Bahia, você fez um vídeo para mim em 30 segundos na sessão fotográfica, porque nós estivemos ali fazendo uma sessão fotográfica no London Bridge, onde você trabalhou junto comigo. Conta um pouquinho dessas características desse seu trabalho e o que você pode estar oferecendo para todos esses empreendedores que estão aí escutando a gente hoje aqui na Rádio Mais Brasil. Sim, eu trabalho com todo tipo de fotografia, né? Desde criança, família, ensaio turístico, profissional, se você quer atualizar o perfil no Instagram, fotos mais profissionais, fotos de estúdio, enfim, tudo que envolve fotografia, eu trabalho. Inclusive vídeos, para quem quer fazer pequenos vídeos, para os rios, enfim, para qualquer coisa, é fazer um trabalhinho de estar divulgando o seu espaço em forma de vídeo ou também em foto, ou seja, eu faço todo esse tipo de trabalho. É uma coisa que eu gosto e não tem como deixar de fazer, porque para mim foto, foto é foto, então não tem essa de trabalhar só um nicho específico. Claro que eu tenho a minha especialidade, né? Mas posou para mim, eu saio clicando. Adoro, gente, adoro gente. Adoro gente que sai clicando, porque eu adoro posar, né? Então, assim, já por isso que a gente está se dando muito bem, né, Robert? Agora, eu falaria aí para essa galera, o que você, como um profissional em fotografia, eu acho que mais e mais hoje a mídia está pedindo que profissionais como você estejam disponíveis para todos esses empreendedores. Tem empreendedor aí que literalmente precisa dar um up, gente. Eu estou falando isso porque eu gosto de vocês. O que tem de Instagram cagado, hein? Vamos começar a tirar umas fotos decentes, porque eu entro nos Instagrams e eu quero pular de um prédio com essas fotos tremidas, essas fotos todas. De vez em quando, a gente tem que lembrar que o nosso Instagram, que é o nosso digital, ele é a vitrine do nosso produto. E não adianta nada vocês estarem aí com um produto maravilhoso se vocês não têm fotos de qualidade para mostrar esse produto para a galera. O que vocês falariam, você como profissional, Robson? Algumas dicas, né? É aquele negócio, talvez a pessoa não tenha condição, o que eu acho que hoje é muito acessível uma sessão fotográfica, mas quem sou eu, cada um sabe o dinheiro que tem no bolso. Mas qual dica que você daria para as pessoas que estão aí escutando a rádio hoje de como eles poderiam tirar uma foto legal, mesmo que seja pelo telefone, para que eles possam estar mostrando melhor o produto deles na vitrine, que seja o Instagram, o Facebook, né? Você pode dar algumas dicas aí para a galera que está escutando a Rádio Mais Brasil hoje? Claro. Para quem não quer, de repente, investir muito nessa parte, embora seja errado, deveria investir, porque, como você falou, é a vitrine, né? Mas se você tiver um tripé, o celular e uma luz boa, compra aí no Amazon ou em qualquer outro lugar, você vai encontrar um pedestal com uma luz para você colocar. colocar, coloca o celular num tripé, programa ele no timer para 10 segundos, para a foto não ficar tremida, né? E posiciona a melhor forma possível que você possa se mostrar ou mostrar o seu produto. Enfim, e vai para cima. O negócio é quantidade. Quanto mais você tentar, quanto mais fotos você tiver, mais resultado você vai ter. Arrasou, concordo plenamente. Agora, o Péus, eles me hipnotizam. Conta para mim como que foi, né? E eu acho que isso é bem legal. Principalmente, eu não posso pedir para você dizer a sua opinião sobre outros profissionais, porque eu acho que não é muito profissional da minha parte, mas eu posso pedir para você, como profissional, como foi trabalhar com Pérola de Carbio? Olha, falando sinceramente, é um astral, é um clima lá em cima, né? Não tem como descrever, porque como eu trabalho com várias pessoas, e várias pessoas são diferentes umas das outras, né? Umas são mais alegres, outras são mais... Não tristes, mas são mais... Não tem aquele... Elétricas, assim, porque a coisa rende, sabe? O negócio flui mais fácil. Eu não preciso, de repente, falar muito o que tem que fazer, porque a pessoa já está fazendo, então aquilo ali já é o clique para sair fotografando, né? E, meu, foi um prazer enorme fazer um trabalho com o Ricardo, com o Pérola, e muito mais agora está aqui falando contigo, então eu espero que a gente possa fazer vários e vários trabalhos juntos aí. 300 mil. E, sabe, eu pergunto isso, porque as pessoas não pensem assim, ah, eu o Ricardo, a Gantz, mostrando. Gente, primeiro que é verdade, né? Adoro me mostrar, mas não é por causa disso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando isso para que você que está aí na Rádio Mais Brasil, escutando agora, ouvindo esse profissional, você entenda o que é necessário para que você tenha uma qualidade nas suas fotos. Muitas das vezes a gente vê tanta gente com vergonha, pensa que não vai conseguir, e uma das coisas que eu, gente, botei na cabeça, olha para vocês verem que eu perguntei isso, porque eu tinha muita mania de achar que eu não saía bem em foto. Até a hora que eu vi que isso estava me corroendo por dentro, eu tinha muito essa mania de eu coloquei no meu inconsciente que eu não saia bem em foto, então automaticamente as fotos não saiam bem. Hoje, quando eu chego em uma sessão fotográfica, eu já chego pulando. Não estou dizendo que eu estou totalmente confiante, não, nunca, mas essa energia que eu crio antes faz com que eu não fique nervoso. Você acha que isso é uma forma também de talvez ajudar toda essa galera que está aí toda aqui, como eu, pensa, não, eu não saio bem em foto. Não, já chega pulando, porque daí você perde a vergonha e dá essa possibilidade ao fotógrafo. Eu estou correto? Com certeza. Com certeza. E tem muito também do profissional, o fotógrafo, saber lidar com esse tipo de pessoas, saber lidar com esse tipo de pessoas tímidas, ter uma conversa antes e ir quebrando esse gelo. Então, é muito importante quem está nos ouvindo que quer fazer uma sessão fotográfica e tem esse lado, ah, eu não vou me sair bem, eu não me acho bonita, eu estou muito gorda, eu não sei o quê, sabe? Então, entra em contato com... Existem vários fotógrafos, bons fotógrafos aqui em Londres, então, entra em contato com vários e conversa com eles. Vai ter aquele fotógrafo que você vai dizer, não, esse bateu, eu me identifiquei com esse. Então, se joga, é com ele que você vai fazer. Entendeu? E ele vai chegar na hora da sessão fotográfica e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você se sentir bem. Então, você se sentindo bem, a coisa vai fluir naturalmente. Então, não tem essa de, ah, estou tímida, estou isso, estou aquilo. É tranquilo. Verdade, concordo. Eu mais e mais, e eu quero novamente falar para todo mundo aí da Rádio Mais Brasil, gente. Hoje em dia, a vitrine do seu trabalho, indiferente se você é uma vendedora de coxinha, se você faz limpeza, se você trabalha com estética, se você vende roupa, não importa qual seja o seu nicho. É tão importante que você tenha qualidade em fotos para que a pessoa que está ali na internet procurando o profissional, ela vai ver e vai falar, não, eu quero essa daqui. Então, é muito importante que você se lembre, quanto mais qualidade tiver as suas fotos, a fotografia do seu produto, ela é essencial para o sucesso da sua empresa. Então, pense muito nisso. É por isso que nós vamos estar trazendo muitos fotógrafos aqui para estar falando. O Robson, ele é um dos vários que passam aqui pelo Me Virem 10, falando do seu trabalho. O Robson falou uma coisa muito legal agora. A gente tem uma quantidade imensa de fotógrafos maravilhosos que trabalham, não só em Londres, mas eu tenho certeza que na sua cidade, onde você está aí escutando a rádio agora, procure conversar com eles. Porque também é aquilo, gente, você não precisa trabalhar só com um, ao contrário, vai trabalhar com todos. Porque cada fotógrafo tem uma visão, cada fotógrafo tem um olho para o tipo de trabalho que ele faz. E talvez você trabalhando com todos eles, você vai ter uma diversidade de fotos, totalmente, porque cada fotógrafo vai ver você de uma forma e vai tentar puxar a sua essência de uma melhor maneira. Estou errado, Robson? O que você acha? Exatamente. Faça das suas palavras as minhas. Exatamente isso. Cada fotógrafo tem um olhar, cada fotógrafo pensa de um jeito diferente, se posiciona de um jeito diferente, trata essa foto, esse resultado de uma maneira diferente. Então, vale muito a pena você conversar, sim, com vários fotógrafos. E por que não fotografar com vários fotógrafos? Se você tiver condições, enfim, vale a pena muito mesmo. Adoro. Agora, claro que eu não podia deixar de falar nessa entrevista, que além do Robson ser uma pessoa incrível, trabalha para a Rádio Mais Brasil OK, que é a maior rádio... Olha a puxação de saco agora, gente. Olha a puxação de saco do Ricardo chegando. ó, a maior rádio brasileira no Reino Unido. Não é só a maior, né? Não é só a maior, é a maior e a melhor. Olha lá, o outro puxa saco. Dois puxar sacos conversando o Neto, gente. Um tentando puxar mais, o balão do Neto. E não só isso, trabalha junto com um dos maiores influências, que já existiu, que é Pérola de Ricardo. E agora, trabalhando com esse monte de artista, né? Tiro Lipa, como ele falou, muitos modelos. Mas também você é um dos vencedores de um dos maiores eventos que aconteceu aqui no Reino Unido, que é o Top of Mind UK. Conta para a gente como que foi ser nomeado para um desses eventos. Olha lá, gente. Olha a humildade da pessoa, com o troféuzinho dele lá. Maravilhoso. Conta para a gente como que está sendo. Não foi só uma, foram duas participações. Conta um pouquinho para a gente da experiência de participar desses eventos. Então, primeiro, foi uma honra, né? Foi também um prazer ser indicado, né? Para esse prêmio, Top of Mind UK, que é um prêmio tão importante aqui do Reino Unido, né? E um abraço para a nossa querida Kathleen. Kathleen é maravilhosa. A Kathleen mora no meu coração. Eu estava pensando em cobrar aluguel dela, mas eu falei, gente, não vai ter como. Vou ter que deixar para mim entrar. Não vai ter jeito. Arrumei um pedacinho ali e falei, ó, coloca aqui um sofá-cama aqui, e fica por aqui mesmo. E recebendo essa indicação, eu fiquei muito feliz e mais feliz ainda por contar com votos de amigos, clientes, né? Porque quando a gente recebe uma indicação dessa, o que a gente faz? A gente dispara para todo mundo que está sendo indicado, né? Que a gente está sendo indicado para o pessoal votar. E o pessoal realmente votou e fez com que eu chegasse lá e ganhasse os prêmios, né? Então, a gente fica muito, muito feliz. Inclusive, também fui indicado para o prêmio do Rafael Santos, do melhor do Brasil no mundo, né? Que foi a premiação no Palácio de Kenston, esse ano. Também estive lá como um dos dez finalistas, né? Então, também foi uma honra muito grande poder participar desse evento. E é isso aí. É muito gratificante mesmo, mesmo. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz para vocês. É uma coisa que eu sei, trabalhando junto com você, é que você merece qualquer indicação que apareça no seu caminho. Eu fiquei muito feliz de estar ali no Top of Mind, ok? E estar junto com você, não só ali, como também no Tirolipo. Nós estivemos trabalhando juntos, né? Eu acho que foi uma das primeiras experiências que nós tivemos juntos trabalhando. mas eu tenho o prazer, Robson, de estar não só convivendo com você no profissional, mas no pessoal também. Conheço a sua esposa, quero mandar um beijo para ela. Beijo para você maravilhoso, que é uma pessoa iluminada também, cheia de amor para dar. E eu fico muito feliz de estar podendo trabalhar junto com você e conhecendo esse profissional que você é. Quando nós estivemos ali no Top of Mind, ok? mostrou, não só, gente, eu quero deixar isso bem claro, porque ele era um dos nomeados, mas ele estava ali junto comigo também, para tudo que eu precisei. Ele, não, Ricardo, estou aqui, vem aqui, o que eu preciso? Então, você está muito disponível. E é o que faz para mim um profissional de sucesso essa disponibilidade. Eu acho que mais e mais eu falo para as pessoas dentro da minha mídia, parem de ficar esperando a oportunidade, criem elas. Porque hoje em dia, o mercado de trabalho está muito forte, é muita gente, é muito profissional. E se você ficar esperando, um outro profissional vai chegar lá e pegar a sua vez. Não porque ele é melhor, não porque ele está querendo te derrubar, mas não, porque ele realmente não está parado, ele está ali tentando rodar a vida dele. Então, eu acho que é importante da gente deixar isso utilizado. Se você que está aí escutando a Rádio Mais Brasil, o que é agora, está procurando um bom profissional, está procurando fazer uma sessão fotográfica, eu totalmente aconselho vocês, gente. Olha que eu não gosto de dar conselho, eu gosto de dar opinião, né? Mas conselho que é bom ou não. Mas eu digo a vocês, eu já trabalhei com o Robson e super indico ele para que você que está aí do outro lado possa fazer sua sessão fotográfica. Se você mora em Londres, o Instagram dele, a gente vai colocar ele agora aí, Robson. Deixa os teus contatos para que a galera que está escutando a rádio possa entrar em contato e marcar uma sessão fotográfica com você. Pode ser? Pode ser. Antes disso, eu não poderia deixar de agradecer também a minha esposa, né? A Aline, que é uma parceira incrível e me apoia e está junto comigo em tudo, né? Sem ela, eu acho que eu não conseguiria estar fazendo o trabalho que eu venho fazendo. Então, acho que é uma peça, uma pessoa fundamental na minha vida. Então, o meu agradecimento, o meu muito obrigado, o meu amor, por compreender e estar comigo sempre. Total. E para quem quiser contratar o Robson, né? Ou quiser apenas conversar com o Robson, porque muita gente entra em contato comigo para pedir conselho sobre fotografia, lógico, né? Até pedindo cursos, enfim, eu não dou cursos, mas eu dou mentorias, eu ajudo. Ah, mas deve ser muito caro. Não, eu não cobro nada por isso. Um bate-papo, não tem, né? Então, quem quiser entrar em contato para conversar, para tirar dúvidas, pode entrar em contato que a gente conversa, a gente vai criar essa amizade, né? E para quem quiser, então, é o Fotógrafo Brasileiro em London, arroba Fotógrafo Brasileiro em London no Instagram ou qualquer coisa, se você colocar no Google Robson Daniel Matheus, você também já vai me encontrar lá, Fotógrafo em Londres, qualquer... Só jogar no Google, Fotógrafo em Londres, você já vai me encontrar também. Arrasou, Robson. Olha, eu novamente quero agradecer você por estar aqui junto comigo. Eu sou uma pessoa que sou fã do trabalho que você faz. Eu falo por eu trabalhar com muita gente, trabalhar com fotógrafos, trabalhar com editores, trabalhar com muita gente que por trás das câmeras está sempre criando, né? Eu trabalhei já com pessoas maravilhosas, do mesmo jeito que eu sei que também tem pessoas difíceis da gente trabalhar e essa humanização ela é muito importante para que faça com que a pessoa que está aqui do outro lado para tirar foto se sinta à vontade junto com a fotógrafo. E você passa uma tranquilidade, você passa uma facilidade e foi um prazer e está sendo um prazer estar podendo trabalhar com você. Então, de pera no jicário, eu quero só agradecer ao profissional e à pessoa incrível que você é e queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera que está assistindo, a pessoa achando que está no Instagram, gente, esse negócio de ficar mudando, é muita mídia. Para a galera que está aí escutando a rádio, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera toda, mas da minha parte, como sempre, é agradecer você por estar fazendo parte da minha vida e do trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo juntos. Imaginei, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo e expondo essa realidade sobre fotos e tal e eu queria deixar uma mensagem para o pessoal a seguinte, principalmente para as pessoas que querem e gostariam de ter fotos e que busquem, busquem um fotógrafo, como a gente falou, converse com um fotógrafo, busque, não espere o tempo passar, porque pode ser muito tarde e você se arrepender de não ter feito fotos antes e fotos elas sempre serão lembradas daqui 20, 30, 50 anos, você vai pegar essa foto, você vai recordar, você vai vivenciar aquele momento que você teve, então é muito importante você guardar fotos. E meu muito obrigado mais uma vez e que nessa época de Natal que o Papai do Céu enche o coração de todo mundo com muito amor, esperança, saúde e precisando é só chamar. Adoro! E para você que está aí na Rádio Mais Brasil UK, eu quero mandar um grande abraço para todos vocês, quero lembrar vocês que todas as terças-feiras nós estamos aqui com o Bloco Me Vira em 10 trazendo profissionais incríveis, apresentando esse trabalho maravilhoso, todas as quintas-feiras nós temos Sofá dos Famosos, onde a gente traz artistas, cantores, atores incríveis para vir aqui falar junto comigo e você fica aí junto com a gente, gente, porque o que mais tem nessa rádio é qualidade, é conteúdo incrível, convidados maravilhosos e muita, mas muita música, porque não dá para ser rádio sem música e o Neto Brasil junto com essa equipe maravilhosa dele sempre traz qualidade de trabalho, qualidade de convidados e qualidade radialistas, né gente, porque o povo maravilhoso que trabalha aí nessa rádio. Fica aqui junto com a gente, daqui a pouquinho nós vamos ter aí mais convidados chegando para vocês com todo esse conteúdo que sempre alegra o dia de todos vocês que escutam a rádio. muito obrigado por estarem aqui junto comigo novamente, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo e eu não posso deixar de terminar isso pedindo, criei vergonha na cara de vocês e vai lá me seguir no Instagram, gente, Pérola de Ricardo no Instagram, fotógrafo, fala de novo, fotógrafo brasileiro em London e, claro, Rádio Mais Brasil UK no Instagram com muito conteúdo para vocês. Fiquem com Deus e a gente se fala logo, logo, porque daqui a pouquinho eu estou voltando. Obrigado, Robson, uma boa tarde para você e a gente vai se falando, hein? Até logo. Obrigado, Ricardo, até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.